Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são de utilidade, pois ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar-lhes os sofrimentos. Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só tem uma alternativa, ser salva ou condenada às penas eternas. Num e no outro caso, portanto, a prece seria inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam importantes para interrompê-las. Perguntamos se, mesmo com essa hipótese, é lógico, é caridoso, é cristão, recusar a prece pelos réprobos. Essas preces, por mais importantes que sejam para libertá-los, não serão para eles uma prova de piedade que poderá minorar-lhes os sofrimentos? Na Terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança de obter-se a graça para ele, é proibido a uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos grilhões? Quando alguém está atacado de mal incurável, não havendo, portanto, nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? Pensai que entre os réprobos pode estar uma pessoa que vos seja cara, um amigo, talvez um pai, a mãe ou um filho. E só porque, segundo os vulgais, essa criatura não pode ser perdoada, poderíeis recusar-lhe um copo d'água para mitigar a sede, um bálsamo para secar-lhe as feridas? Não faríeis por ela o que faríeis por um prisioneiro? Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença num Deus que coloca, como o primeiro de todos os deveres, o amor do próximo. Negar a eternidade das penas não implica negar uma penalidade temporária, mesmo porque, na sua justiça, Deus não pode confundir o mal com o bem. Ora, nesse caso, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos e dos bons conselhos. E isso equivaleria a negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos amam. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, dizem eles, não pode modificar as suas decisões a pedido das criaturas, pois, caso contrário, nada seria estável no mundo. O homem nada tem, portanto, de pedir a Deus, cabendo-lhe apenas submeter-se e adorá-lo. Há, nesta ideia, uma falsa interpretação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne a penalidade futura. Essa lei é revelada pelos espíritos do Senhor, hoje que o homem já amadureceu para compreender o que, na lei, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, nem os remorsos e o arrependimento são considerados a favor do culpado. Para ele, todo o desejo de melhorar-se é inútil. Está condenado a permanecer eternamente no mal. Se foi condenado, entretanto, por um determinado tempo, a pena cessará no fim do prazo. Mas quem pode afirmar que ele terá, então, melhorado os seus sentimentos? Quem dirá que, a exemplo de muitos condenados da Terra, ao sair da prisão, ele não será tão mal quanto antes? No primeiro caso, seria manter sob a dor do castigo um homem que se tornara bom. No segundo, seria agraciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente. Sempre justa, equitativa e misericordiosa, não fixa nenhuma duração para a pena, qualquer que seja. Ela se resume assim. O homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma única infração às leis de Deus que não tenha a sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Assim, a pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua, se a obstinação o fosse. É de curta duração, se o arrependimento vier logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas o simples remorso não basta. É necessária a reparação da falta. É por isso que o culpado se vê submetido a novas provas, nas quais ele pode, sempre pela sua própria vontade, fazer o bem para a reparação do mal anteriormente praticado. O homem é assim o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei. Lei imutável e conforme à bondade e à justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz, dessa maneira, pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz sobre quais condições ele pode fazê-lo. O que geralmente lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se pelas nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e encorajamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que lhe faltam, em vez de solicitar a Deus que derrogue a sua lei, tornamos-nos instrumentos da execução dessa lei de amor e caridade, da qual ele assim nos permite participar para darmos nós mesmos uma prova de caridade. Legenda Adriana Zanotto O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Vós orais, quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar. Que importam ao Senhor as frases que ligais maquinalmente uma às outras porque já vos habituastes a repeti-las, porque é um dever que tendes de cumprir e que vos pesa como todo dever. A prece do cristão, do espírita principalmente, de qualquer culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, mas também com profundeza, num impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia. E de agradecimento ainda pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, retornar junto aos amigos e aos guias para nesse contato aurir novas forças e mais perseverança. Deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo, a sua indulgência, a sua misericórdia. E deve ser profunda porque é a vossa alma que deve elevar-se ao Criador, que deve transfigurar-se com Jesus no tabor para chegar até Ele branca e radiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas ou que vos dê alegrias e riquezas. Pedire antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Evitai dizer como fazem muitos dentre vós. Não vale a pena orar porque Deus não me atende. O que pedis a Deus na maioria das vezes? Já vos lembraste de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não! Tão poucas vezes. O que mais vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos. E depois exclamais Deus não se preocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Insensatos. Ingratos. Se mergulhasses no fundo da vossa consciência, quase sempre ali encontrarias o motivo dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhores e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem para isso procurar-lhes o vosso oratório ou cair-lhes de joelhos nas praças públicas. A prece diária é o próprio cumprimento dos vossos deveres, mas dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que sejam. Não é um ato de amor para um senhor assistir-lhes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é um ato de reconhecimento à elevação do vosso pensamento a ele quando uma felicidade vos chega, quando evitais um acidente, ou mesmo quando uma simples contrariedade vos aflora a alma e dizeis mentalmente seja bendito o senhor? Não é um ato de contrissão quando sentis que falistes, dizer-lhes humilde para o supremo juiz, mesmo que seja num rápido pensamento, perdoai-me, Deus meu, pois que pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade? Dai-me a força de não tornar a falir e a coragem de reparar a minha falta? Isto independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados, pois como vedes, a prece pode ser de todos os instantes sem interromper os vossos afazeres e até pelo contrário, assim feita, ela os santifica e não duvideis de que um só desses pensamentos partindo do coração é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente vos chama. seja bem-vindo ao canal de filosofia A Filosofia do Espiritismo A Filosofia do Espiritismo a Filosofia do Espiritismo A CIDADE NO BRASIL